E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? CP aqui na área trazendo mais um episódio de Subnáutica Episódio passado a gente foi nas minas, né? A gente encontrou o projeto do Pan Sweet e encontrou o Mampu Nós vamos fazer, trabalhar nisso hoje, tá? E vou mostrar, e também encontramos o Ruby, tá? O que dá, o que nos permite fazer o Upgrade Upgrade número 2 do Seatric, né? Nós precisamos do Seatric MP1, que tá no nosso veículo encaixado Eu vou desencaixar Vidro esmaltado, que dá pra fazer, 2 Ruby e fibra sintética O problema vai ser a fibra sintética Fibra sintética, pra fazer ela, a gente vai precisar Quer ver? Deixa eu ver o que vai precisar Ó, Upgrade MK2, MK3 e MK2 do Pan Sweet, tá? E também alguns Upgrades aqui do Pan Sweet liberado Isso libera automático, é só liberar ele e você já consegue Tá? Então Isso aqui também é um negócio muito legal Que é, aumenta, é, é, é uma lâmpada, né? Que você pode utilizar, é, pra explorar, né? Cavernas e tal Mas, precisa de bateria de íons A gente ainda não tem os íons Pra poder fazer Tá bom? Ok, estamos indo muito bem, hein, pessoal Muito, muito bem Ok? Então não vai dar pra fazer o Upgrade 2 Por causa da fibra sintética A fibra sintética É um negocinho chato de fazer Pra fazer ela, a gente vai precisar De espiral plant Que é Bem chatinho de encontrar Tá? É De repente Eu não sei De repente eu vou lá Mas no próximo episódio eu vou lá buscar É num lugar que tem um Um cogumelo gigante Não é, agora não vai dar pra gente ir lá não Tá? O bom é que você pega só uma vez, tá? Liberamos isso aqui Dá pra fazer Precisa de bateria de lítio Tá? É isso Ok Vamos guardar essa vasilha de café Que tá ocupando o nosso espaço E que que eu vou querer fazer hoje? Eu vou fazer o Mampu Muito bom esse item Deixa eu ver Cadê o Mampu Vou fazer o Mampu E vou fazer o Pan Switch Também Que é um robozão muito doido Que vai nos ajudar Demais da conta, tá? Vou comer alguma coisa E tomar uma água aqui Beleza Não tem aquário Vou guardar esses bichos aqui, ó Não tem aquário Diamante Pegamos algumas coisas legais Tá Bacana Beleza Vamos então concentrar no Mampu O Mampu é muito fácil Precisa de dois chumbo E dois Liga de titânio Vamos ver aqui Liga de titânio Eu tenho uma aqui, ó Já Vou fazer mais É E vai precisar de chumbo Chumbo eu tenho Precisa de mais uma liga de titânio Vou fazer ela aqui rapidinho E vou precisar de lubrificante Que é feito com um negócio que eu acho que eu tenho no quintal aqui Deixa eu ver o que é feito o lubrificante É feito com o Creptive que eu tenho aqui no quintal Vou pegar duas ali rapidinho A vantagem de plantar é isso, ó pessoal Você encontra os trens aqui no seu quintal, ó Que beleza E aí eu consigo fazer o lubrificante Vou fazer até mais uma pra deixar de reserva O Mampu tá pronto Agora a gente vai escolher um local bem legal pra ele Pra poder fazer ele fazer com um fabricador Aqui, ó Isso aqui é o piguê de estação de veículo Que a gente pode fazer também junto com o Mampu Isso aqui eu não vou usar Nem recomendo você usar, tá E o Mampuzinho aqui, ó Vamos fazer ele Ver como é que dá pra gente construí-lo aqui Ele tem que ficar ligado na nossa base Senão não vai ficar... dá problema Aqui, ó Tá bom Já construímos o Mampu Que beleza, hein Agora vamos para o Pan Switch Ele tá... Ele tá furando Por quê? Porque eu acredito que a base tá sem energia suficiente Tá no limite, ó O consumo de energia Sem problema Nós temos que fazer o seguinte, então Vamos recolher o Mampu Por quê? Porque a base, ela está no limite Vamos consertar aqui qualquer furo que tenha na base E vamos colocar mais energia nela Deixa eu ver onde que tá os furos aqui Bem rapidinho Vamos encher esse aqui de peixes Vê quanto tá faltando aqui de peixe Boa! Ok E... Vou precisar de mais um bioreator Desse aqui Então Vou construir uma porta pra aqui E construir mais um espaço desse Deixa eu guardar um pouco desse rubi Isso Vou pegar aqui um pouco de Vou mexer aqui com os peixes Beleza Ainda sobrou dois pra eu fazer água Temos energia aqui De sobra Pra colocar o Mampu agora Tá? Fazer um Uma aguinha aqui Que beleza, hein pessoal? Que beleza Bacana Repomos a água E agora vamos fazer o Mampu Que legal Agora ele vai aguentar o Mampu Vamos pegar os itens aqui do Mampu Aqui dá Não era o melhor lugar não Porém tá bom Pronto pessoal Construímos o Mampu E ele agora não tem problema de energia Espero que não Deixa eu ver Ué, continua? Por quê? Mas não tem lógica Eu tô consumindo novecentos e pouco Ele tá gerando Ai caramba Vamos ter que tirar É pessoal Não entendi não Porque eu tô gerando Mil e trezentos Eu vou criar mais uns painelzinhos Um fotovoltaico aqui no telhado Por via das dúvidas, né? É, beleza pessoal Não tá dando pra construir o Mampu Vou fazer o seguinte Vou construir o Pan Switch Talvez as paredes não estão aguentando Ou precisa de mais energia ainda De repente eu construo mais um bioreator Né? Posso fazer isso também Mas eu vou construir o Pan Switch Que o Pan Switch Dá pra gente fazer Vamos lá Nós temos Unidade Precisa de lingote De Plastel Precisa de lítio Vou precisar Vamos lá Vamos lá Fazer Pelo menos o Pan Switch Nós construímos Ó Dá pra fazer Até o Storage Do Pan Switch Vão precisar De vidro esmaltado O vidro esmaltado Não vai dar pra fazer, cara Precisa de vidro Chumbo diamante Precisa de vidro Vou pegar um pouco de quartzo ali E já volto Não vai dar para tudo Não vai dar para ver Öd基nico Não vai dar para algo Vão Tales 通kan Vão 첫 Vão ver é bom pessoal fizemos o pan switch ele tá todo zeradão porém já fizemos eu preciso fazer a baia dele opa que beleza agora eu quero saber porque que a base dele não tá entrando deixa ele descer aqui esse bicho aqui é uma mão na roda pessoal agora sim e ele pula bem longe ok maravilha maravilha pan switch pronto agora preciso saber porque que a base não tá conseguindo entrar eu vou construir mais um bioreator pode ser isso né construir mais um bioreator e vamos ver o que que vai dar vamos ver se agora vai vazar tomara que não hein até que enfim pessoal poxa vida hein que troço chato e tá vazando esse mampu é um saco pessoal beleza pessoal seguinte o mampu eu vou deixar para depois porque realmente eu acho que as paredes não estão aguentando não é energia acho que tem que revestir isso aqui com paredes tá e ele é importante porém não é tão importante para gastar meu tempo assim tá depois eu faço ele de repente eu deixei para fazer até na próxima base é porque realmente não tem lógica porque que ele tava vazando isso aqui se eu tenho energia suficiente eu tenho três geradores de energia e agora eu não sei o que que endoidou que esse trem não tá prestando beleza pessoal então eu vou deixar o mampu para o próximo episódio tá eu tenho que construir muito muito bioreator aqui ó eu vou ter que destruir isso porque não vai ter necessidade na próxima base que a gente for fazer a gente coloca o mampu não tem problema não é beleza que que eu vou mostrar para vocês que que eu quero construir eu quero construir também o braço do pan switch esse braço e isso aqui que são recursos poucos dá para construir também e também não dá para construir o módulo de profundidade que eu vou precisar eu vou precisar eu vou precisar eu vou precisar de fibra sintética então a gente tem que ir atrás dessa fibra sintética no próximo episódio talvez eu vou atrás dela tá é um pouquinho chato mas vai ser necessário e vou fazer esse braço aqui também vou deixar marcado esse aqui e esse aqui beleza moçada vamos construir aqui então os upgrades do pan switch o primeiro deles é o braço e vão precisar de mais titânio para construir o outro então já vou colocar o braço no nosso equipamento e aí que beleza vou pegar mais um pouquinho de titânio aqui beleza mais um upgrade aqui e agora a gente pode guardar os itens do nosso pan switch tá eu vou só testar ele rapidinho aqui não vou não vou andar muito com ele não porque eu não tenho ainda o negócio de profundidade tá precisando de muita coisa aqui mas a gente já tem o storage que é o baúzinho para guardar os itens e a broca tá então com ele agora a gente consegue explorar vários lugares locais inclusive eu vou explantar esse bichinho aqui ó dá até para matar ele se eu acho e aí ó morreu então bicho chato que atrapalhava nossa base aí roubador de itens se lascou e com pan switch eu posso entrar até uma profundidade de 400 metros tá que dá para fazer muita coisa então eu posso usar a broca e aqui com essa mão eu pego os itens deixa eu pegar esse sal aqui só para vocês verem um pouquinho chato para pegar tá mas nada que um pouquinho de treino vai resolver ó e beleza hein muito bom agora nossa exploração vai ficar muito mais fácil e com o próximo upgrade dele a gente consegue atingir profundidade muito grande e podemos nos defender também né que é muito legal e o mampu provavelmente eu não tô conseguindo fazer porque eu tenho que reforçar e as paredes do local onde eu vou colocar o mampu né então por isso que eu não tô conseguindo fazer mas isso eu vou fazer depois não tô com pressa para fazer o mampu não tá o mampu é muito interessante mas eu vou reforçar essas paredes aqui primeiro tá bom pessoal cara Deus uma hora aqui de gravação vou ter que reduzir isso aqui para muito tempo agradecer todo mundo aí que assistiu o vídeo muito obrigado se inscrever no canal deixa o like fiquem com Deus valeu e fui e aí